Subi no pé de alface Pra pegar jaboticaba Se tu não gosta de mim, pra que bater no meu cachorro? É uma foto de vergonha Eles tão pensando que eu sou prostituta E eu quero falar aqui pra todo mundo ouvir Eu não sou prostituta Pode falar, pode conversar comigo Eu sou evangélica, eu sou uma dona de casa Uma mulher séria Aqui que faz bem fio, rapaz Aqui faz bem fio, rapaz Se a maconha é medicinal Meu bairro é a central da saúde O que você acha de leão com câncer? Eu acho melhor levar no veterinário Oh, esse negócio dos farol assim Eu usei de dia E vocês sabem se de noite também vai ter que andar com eles ligado Ou é só de dia mesmo? Eu acho que é só de dia Eu mesmo só tô usando de dia À noite eu ando apagado Parece que é só pra quem tem carro, né? Quem não tem carro Não é obrigado a andar com o farol ligado Companheiro, pelo que eu ouvi falar Assim, conforme a lei É de dia Não, a lei agora é só de dia À noite não Alguém do grupo aí sabe me explicar Porque meu carro Deu de dia que saiu essa lei Ele tá aqui na garagem Fica ligado à luz de dia e de noite E quando eu vou ligar ele Eu já nem pego mais Eu tenho que empurrar Se alguém soubesse pode desligar Eu tô com medo de desligar o farol E levar uma multa E se alguém soubesse aí do grupo Se pode desligar o farol Ou se tem uma bateria potente aí pra me emprestar Porque a minha já pisou Ó, vou dizer, vocês são tudo um estolo O farol baixa pra usar durante o dia O farol alto pra usar durante a noite Por isso que eu tô andando a noite O pessoal tá tudo piscando pra mim Me dando parabéns Minha avó me dizia Meu filho, meu filho Tu fazer coisa, tu fazer coisa E eu tô vendo E eu disse que nada Isso é mentira de lindinha Isso é mentira de lindinha Lindinha tá mentindo Se Deus me hizo assim Toda mulher desejaria ter um homem igual a mim Amoroso, carinhoso, zeloso, limpo, cheiroso, bonito e gostoso Pai Badu, é verdade que a idade do homem pode ser comparada com um animal? Eu não entendi isso É sim, meu filho, pode sim De 20 a 30 anos, o homem é um urubu, come tudo que aparece Dos 30 aos 40 anos, ele é uma águia, escolhe o que vai comer Dos 40 aos 50 anos, o homem é um papagaio, fala mais do que come Dos 50 aos 60 anos, o homem é um pombo Como assim? Só faz merda Tudo Tô olhando só movimento, grupo parado do caralho Tô olhando movimento aqui, Beste Qual a região que predomina a Caatinga? Ou é no chuvaco ou é na bunda Não, grita massa aí agora, pedreiro Grita massa aí agora, pedreiro Vai Se não aguenta a vara, sai e prega A questão é o seguinte Grita massa, pedreiro Não, grita massa aí, pedreiro Vamos Vamos, quer saber de conversa não? Vamos, pedreiro Vamos, pedreiro Passa Passa O que é isso? Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci Achei sua foto no meu celular